O negócio é criar, então vamos continuar a criar. Vou aproveitar aquela folha que você que comprou meus moldes, quer comprar meus moldes? Acesse aqui embaixo que tem meu WhatsApp pra você entrar em contato comigo. Então, vou te mostrar como fazer essa folha aqui de forma diferente. Você quer saber, não quer? Então, não deixe de clicar aqui embaixo, comprar meu molde, tá bom? Eu tô esperando a sua ligação. Vamos lá, gente, vamos ver esse passo a passo lindo, bonito e maravilhoso. Um dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite. Aquele recorde velagem se apresentando pra mais um passo a passo. Bem, Tom, vocês já conhecem essa folha aqui. Eu tenho passo a passo dela fazendo nesse tom aqui e tenho passo a passo dela fazendo em patchwork. Essa folha aqui, pra eu fazer essa folha aqui, com essa emenda no meio, eu tive que fazer dois retângulos, tá? E desses dois retângulos, juntar duas partes, uma de uma e da outra, pra formar esse elo aqui. Nesse caso aqui, eu vou ensinar vocês a fazer essa folha aqui, mas sem ter que fazer duas pra tirar uma. Complicado, né? É, pois é. Mas é assim mesmo. Eu vou fazer esse meio aqui direto, igual que eu já fiz um outro tapete. Aí eu vou pegar a técnica de outro pra fazer essa folha aqui. Gente, vai dar certo? Não sei. Tá? E outra coisa, gente. Se prepara aí que meu curso pra iniciante, tá? De costura criativa tá começando a querer aí, ó, aparecer aí pra vocês, tá bom? O lançamento vai ser agora em breve. Então, vocês fiquem ligados aí no meu canal pra vocês saberem nas minhas redes sociais. Quando eu vou lançar o curso da costura para iniciante, tá? Eu tô ensinando tudo, gente. Desde o beabá, lá da máquina, lá a diferença de máquina, até você confeccionar uma peça. Tá bom? Pra quem não sabe, nada. Então, aguardem. Turma, olha só. Peguei aqui essa folha aqui. No caso, vocês vão ter o molde, né? Então, vocês coloquem o molde. Ó, fiz aqui, ó, mais ou menos aqui um desenho. Mas tem necessidade, não. Se você quiser, você corta ele retangular e marca o meio, tá? Eu tô fazendo assim. Mas você corta o retângulo, depois você divide o retângulo no meio, tá? Pra você fazer a linha do meio. Gente, isso aqui é entretela de papel, tá? Eu vou fazer a minha base com essa entretela aqui. Por quê? Porque depois eu vou colocar na manta, tá bom? Porque eu posso fazer direto na manta. Pego a manta aqui e faço direto, mas não vai ficar tão certinho. Porque a manta, ela é mole. E eu preciso de uma linha aqui, ó. Que eu vou passar uma linha aqui agora. Pra servir de meio. Ó, aqui, ó. Eu preciso de uma linha aqui pra me servir de meio. Pra eu poder vir colocando o tecido, né? Então, eu preciso de alguma coisa que tenha uma estrutura. Não pode ser qualquer coisa, ó. Aqui, ó. Tá? Porque eu vou vir fazendo as emendas por aqui, ó. Pronto. Esse é meu meio. Tá? Aqui ficou pequeno, tá vendo, gente? Quer dizer, pequeno não, porque ela é menor do que esse aqui. É só pra eu ter um parâmetro e não precisar ficar gastando muito tecido. Né? No caso aqui, papel. Ó. Tá? Então, eu vou vir com os tecidos até aqui onde tá a linha, mais ou menos. Por quê? Porque ela é menor, tá vendo, ó? Menor do que a linha que eu fiz, ó. Então, eu vou vir com o tecido só até aqui. Tá? Fiz aqui, ó. Um quadrado. De 10 por 10. Tá? Porque eu preciso de um triângulo. Tá? Então, eu faço um quadrado. Desse quadrado, eu parto ele no meio. Tá? Parti ele no meio, no meio, assim, ó. Na diagonal, tá, gente? Né? Não é no meio do quadrado, não. Na diagonal, tá? De uma ponta aqui pra outra. Não é assim, não, tá? Assim. Marquei aqui o centro dele. Tá? Vou vir aqui, ó. Nessa linha aqui, ó. Do meio que eu fiz. Vou colocá-la aqui certinha. Ó. Como eu sei que tá maior pra cá, então vou colocá-la aqui certinha. Vou passar uma costura aqui. Não vou passar um pezinho de máquina aqui, não, gente. Ó. Aqui, ó. Tá? Aqui o meio. Ó. O meio aqui do tecido. Tô botando a linha aqui certinha. Vou passar aqui, agora, uma costura aqui em cima, assim, do jeito que está. Menos que um pezinho de máquina. Porque quando eu vier com outro tecido, ó. Eu já tenho faixas já emendadas, tá, gente? Então, fica mais fácil pra mim, ó. Vou vir aqui, ó. Direito com direito. Vou passar um pezinho de máquina. Vou virar, tá? E bater isso aqui no ferro. Cuidado, gente, que isso aqui é papel. Então, já viu. Se você fizer num tecido, fica melhor, gente. Faz num tecido baratinho. Um textolene, por exemplo, tá? Que tem uma estrutura boa, tá? E você pode passar. Tá bom? É que eu já tô craque em fazer nesse papel aqui. Então, eu vou fazer nesse papel aqui mesmo, tá bom? E vou dar uma passadinha aqui pra vincar. Tá? Tá bem, tu? Bom, ó. Vou prender aqui agora. Ó. Botar aqui um prendedorzinho aqui. Pra prender. Passar aqui menos que um pezinho de máquina, tá, gente? Menos que um pezinho de máquina aqui. Ó. Passei aqui. Turma, não deixa de se inscrever, compartilhar, tá? Dá like, fazer comentário. Gente, faz comentário. Tá? Preciso muito do comentário de vocês. Vamos lá. Já cheguei os 100 mil. Daqui a pouco vou receber minha plaquinha e vou mostrar pra vocês, tá? Ó. Agora passar aqui desse lado aqui. Menos que um pezinho de máquina também. Quando a linha não arrebenta. Ainda tem isso. São os improvisos, tá, gente? Ó. Como essa máquina aqui, ela tem um auxiliador pra botar a linha aqui na agulha. Ó. Feito isso, agora a gente vai começar a colocar os pedacinhos aqui, ó. Colocado aqui. Agora a gente vai pegar, ó. Pedacinho de tecido. Direito com direito. Ó. Direito com direito. Tem que ficar certinho aqui, gente. Porque os biquinhos tem que se coincidirem aqui, tá? Então, ó. Direito. Com direito. Vamos passar aqui um pezinho de máquina. Porque embaixo não passamos um pezinho de máquina, mas aqui a gente precisa colocar um pezinho de máquina. Ó. Pronto. Feito aqui. Viramos. Ó. Essa reta tem que continuar ali. Vamos pro ferro. Batemos aqui essa costura. E vamos vir com outro pedaço, gente. Ó. Aqui, ó. Direito com direito. E vamos virar. Tá? Depois a gente pega outro pedaço aqui, ó. Direito com direito. Ó. E vamos virar. Aí vem pra cá. Sempre um pra cá, um pra cá. Um pra cá, um pra cá. Esse biquinho aqui, gente, tem que ir seguindo essa reta aqui. Tá? Aqui, ó. Tem que sempre seguir essa reta aqui, ó. Você não pode sair dessa reta. Não vai ficar torto. Tá bom? Bem, turma. Ó. Chegando ao final, ó. Aqui. Tá vendo? Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Aqui, ó. Sempre quando a gente bota um lado, ele passa um pouquinho, tá? E quando a gente vai colocar aqui, ó. A outra costura, que a gente vai dar o pezinho de máquina. Quando ele inverter, ele vai ficar certinho. Entendeu? Ele vai casar aqui certinho o outro lado. Então, não tem problema se um dos lados não casar. Tá? Porque aqui nós vamos pegar a costura aqui, ó. Quando a gente vier aqui. Então, o outro lado. Quando a gente colocar esse lado de cá, ele vai casar aqui certinho. Tá? Então, vamos lá. Direito com direito. Certinho aqui, ó. Ó. E vamos passar aqui e finalizar esse lado aqui. Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações. Tá? E não percam, gente. O lançamento do meu curso. Costura criativa para iniciante, tá? Pra quem tá começando. E pra quem tem muita dúvida, esse curso vai ajudar muito. Eu dou vários macetes. Tá bom? Então, espere o lançamento. Já tá chegando. Ó. Agora a gente vira. Aqui, ó. Vocês lembram que eu fiz maior aqui? Então, antes de colocar o outro tecido aqui, eu vou ver se a folha cabe aqui dentro. Se couber, eu não vou precisar colocar mais um tecido aqui. Tá bom? Então, eu vou fazer esse lado aqui. Colocar agora aqui esse lado de cá. Ó. Que também vai acontecer a mesma coisa e vou medir. Tá bom? Perfeito. Ó. Tive que completar. Tá? Completei tudo. Vocês podem ver aqui, ó. Onde é que vem a linha. Tá? Tive que completar aqui. Pra dar certo, né? Fui. Cortei uma manta. Ó. Botei em cima. Cortei uma manta. Normalmente a gente corta a manta maior. Agora, o que que eu vou fazer? Vou colocar aqui em cima da manta. Gente, essa manta é R2. Por que que ela é R2? Porque ela tem cola dos dois lados, tá? Você pode fazer com R1 se você não tiver. Você vai pro ferro aqui. Vai adesivar isso aqui agora aqui. Tá? Vai colar. E vou vir, e vou passar aqui no meio. Tá? Pra gente fazer tipo um caule. Ó. Aqui tem um caule. Tá vendo? Vou fazer um caule aqui no meio. Então, aqui, ó. Seguindo essa linha que eu coloquei aqui, eu vou fazer um caule. Primeiro eu vou adesivar. Como é que você faz? Gente, pega o ferro. Coloca em cima do tecido. Conta de 1 a 12 e anda. Conta de 1 a 12 e anda, tá? Até você sentir que você levantou e ele não soltou. Tá? Tem que ficar bem adesivado. Aí você pode fazer um quilte reto. Você pode seguir isso aqui, ó. E fazer um quilte reto. Você pode fazer um quilte aqui, caminho de bêbado. Antes de você fazer o meio aqui. Por quê? Porque você tem que segurar isso tudo aqui na manta. É necessário fazer o quilte, tá? Seja ele reto, seja ele caminho de bêbado. Tá bom? E turma, não perca o lançamento, tá? Do meu curso. Costura criativa para iniciantes, tá? Não deixe de comprar. Não deixe de adquirir. Em breve, nas plataformas digitais, você vai adquirir o curso completo. Em breve, lançamento nas minhas redes sociais, tá? Vocês vão ficar sabendo. E aqui no YouTube. Bem, turma, ó. Já coloquei aqui. Já coloquei o alfinete aqui para segurar aqui, tá? Agora, gente, vou colocar o forro. Como essa é a manta R2, gente, eu não preciso colocar cola. Mas se vocês não têm a manta R2, podem usar, ó, a cola temporária. Tá bom? Vocês agitem e coloquem um pouco no tecido. Isso aqui, gente, que eu vou usar aqui como forro, é um brim, tá? Que eu comprei metros disso aqui, tá certo? Ó, vou agora cortar aqui um pedaço aqui. Não precisa ser um pedaço certo, gente. Só tem que ser um pedaço que seja aqui, ó, do tamanho aqui que a gente tá fazendo aqui, ó. Ó. Não pode ser assim. Pode, pode ser assim. Ó. Certo? Vou pro ferro e adesivar também esse pedaço. Tá bom? Aqui, ó. Vou pro ferro e adesivar também esse pedaço aqui. Bem, turma. Já coloquei, coloquei o alfinete, ó. Tem alfinete aqui, ó. Tá? Já adesivei, ó. Tá bem adesivada. Tá? Coloquei o pézinho de quilte. Vou fazer um quilte caminho de bêbado pra segurar isso tudo. Coloquei na parte de baixo a linha verde, tá? E aqui em cima eu coloquei um cinza. Você pode colocar um cinza ou você pode colocar um bege. Tanto faz. Por quê? Porque tem muita cor, gente. Então, o cinza e o bege, ele fica neutro. Se você escolher uma dessas cores aqui, ela vai pular muito. E nós não queremos que ela pule. A gente quer que ela fique neutra, tá? Então, aqui, ó. Pra começar aqui, ó. Vamos puxar a linha. Não aqui, né, gente? Vamos começar aqui no cantinho do tecido. Ó. Vamos começar aqui na beirada do tecido. Normalmente, o quilte... O quilte... Ih! Normalmente, gente, o quilte, ele começa pelo meio. Tá? Mas eu vou começar pelas pontas aqui, ó. Pra eu vir fazendo aqui, porque é um trabalho muito grande. Minha máquina querendo... Não, ela é pequena aqui embaixo. Mas dá pra fazer. Mas você tem que fazer com calma. Se você fizer o reto, de repente, fica mais fácil. Tá bom? Mas você tem que prender tudo isso. Tem que fazer um sanduíche. Tá? Então, ó. Vou puxar a linha aqui de baixo. Aqui, ó. Puxei a linha. Baixo a sapatilha. Ó. Agora eu vou dar uns pontinhos aqui, simplesmente pra gente arrematar. Tá? E agora a gente vai andar. O tamanho do ponto, gente, depende do quanto você vai empurrar aqui, tá? Ó. E a velocidade da máquina. Ó. Deixa eu puxar aqui a linha, cortar. Mantenha sempre a agulha abaixada, tá, gente? Quando você parar, pra não perder o ponto. Cortei. Agora a gente vai andar. Ó. Não tô ensinando, gente, a fazer aqui o tinal, tá? Porque isso aqui, pra ensinar, você tem que passar por várias etapas. Tá bom? Só tô mostrando pra vocês que a gente tem que fixar aqui, ó. Ó. Tá? Aí eu vou fazer a parte do centro, miolo, da flor, da folha. E vamos fazer o acabamento geral, tá bom? Então segura aí. Bem, turma, ó. Fiz aqui, ó, um zigue-zague. Isso aqui é um ponto juntinho, tá? Mas vocês podem fazer aqui um ponto reto, tá? Um ponto cheio, o zigue-zague mesmo, tá? Eu fiz aqui simulando o caule, tá? Esse caulezinho que fica na folha no meio. Aqui em volta, gente, coloquei o molde, ó. Coloquei o molde e fiz o desenho, tá? Fiz o desenho da folha aqui. Usei a canetinha que apaga com ferro e o giz. Tá bom? Porque no preto, por exemplo, o vermelho não aparece. Então eu usei. Agora, gente, eu vou passar uma linha aqui em cima, ó. Tá? Bem em cima aqui. Depois eu vou recortar com meio centímetro de largura. Porque aí nós vamos colocar o viés. Tá certo? Então, só vou passar aqui, ó, uma linha aqui em cima. Pra depois a gente poder cortar. Pronto, gente. Passei a linha. Agora eu vou vir aqui, gente, e cortar. Com meio centímetro aqui, ó. De distância da linha, tá? Ó. Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like. Tocar o sininho pra ativar as notificações. E vocês saberem tudo, tudo que eu posto, tá? E faz comentário, gente. Diz aí se gostou, se não gostou. Pode dizer, não ligo não. Quer dizer, ligo sim. Viu? Viu? Já tá tomando formato, olha. Aí, ó. Tá? Ó. Aí agora, gente, é só colocar o viés. Certo? E a gente finaliza essa folha aqui, feita de forma diferente daquela que eu já fiz com vocês. Que a gente tem que fazer dois retângulos e depois fazer, pra fazer duas folhas. Pronto. Ó. Aí, gente. Olha a parte de trás. Você pode até usá-la de um lado ou de outro, ó. Tanto faz, ó. Tá vendo? Aí. Ficou um espetáculo, né? Então, colocar o viés, gente, é a coisa mais fácil que tem. Olha só. Vocês vão pegar o viés. O viés. Gente, pode ser qualquer cor, tá? Tô pegando esse verde aqui, mas pode ser qualquer cor. Vermelho, preto, roxo, azul. Ó. Vai dobrar ele no meio. Vai escolher aqui a parte mais reta que você conseguir encontrar aqui, ó. E vai começar, ó. Ó. Eu costumo colocar, gente, um pontinho de zigue-zague. Tá? Mais charmosinho, ó. Pra ficar um acabamento bacana. Tá bom? Não tem bichete cabeça nenhuma. Aqui, quando chegar aqui, ó. Você vai passar, ó. Você tá vindo daqui, ó. Ó. Você tá vindo daqui. Vai segurar aqui, ó. Vai fazer aqui o biquinho. Ó. Que é o cantinho mitrado. E continuar. Tá certo? Então, eu vou terminar essa folha, gente. Já mostro ela prontinha pra vocês. Quer saber qual vai ser o viés? Não sei. Assista até o final. Então, turma. Gostaram? Gostaram? Não gostaram? Vocês viram aí que no longo caminho aí de fazer esse novo passo a passo, eu fui falando pra vocês do curso que eu estou terminando agora. Já vou lançar nas redes sociais e vou lançar nas plataformas pra você adquirir. Tá certo? Costura criativa para iniciantes. Tá pronto? Só falta o lançamento. Então, já estamos providenciando todo o lançamento. Vocês vão saber da minha trajetória. como que eu cheguei aqui e você também pode chegar. Tá certo? Então, é isso aí. Quer adquirir meus moldes? Acesse aqui embaixo. Fala comigo no WhatsApp. Eu faço a relação dos moldes pra vocês. E os moldes atuais eu já estou fazendo. Gente, tá difícil. Mas eu estou fazendo. Então, vamos ao que interessa agora? Olha como é que ficou a nossa folha, gente. Olha só que bacana que ficou. Ó. Gostaram? 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 Passei o viés, ó. Preto. Você pode usá-la dos dois lados, olha. Ficou até parecendo uma folha bem manchadinha, não foi? Aí, ó. Pode usar desse lado. E pode usar desse lado. Olha. A diferença, gente. Olha aqui. Vê se vocês conseguem ver a diferença. Tem? Não tem, não é? Então, esse modo aqui é mais fácil de fazer. Porque é aquele ali. Aquele ali você tem que fazer dois. Esse aqui você faz um só e direto. Gente, ele ficou maravilhoso. Olha. O quilte que eu fiz ficou um espetáculo. Não ficou? É isso aí, gente. Então, não deixe compartilhar, se inscrever, dá like, gente. Tô caro no meu vídeo pra ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo que eu posto. E em breve vou mostrar pra vocês, sabe o quê? A minha nova máquina de costura que eu comprei. É. Ela já está chegando. Tô precisando, não é, gente? Cada dia eu faço coisa mais bonita pra você. Então, eu preciso de uma máquina também tão bonita quanto. Então, é isso aí. Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração de todos vocês. Eu fui, mas eu falto. Um beijo lindo no coração de todos vocês.